Oi, meu nome é Maria Clara e no episódio de hoje da websérie a gente vai começar com a Gabi Agostini do Makerspace Olabi, que fica em Botafogo aqui no Rio, mas conecta pessoas do mundo inteiro. A gente também vai conversar com ela sobre os impactos da tecnologia nesse mundo globalizado de hoje. Eu sou a Gabi Agostini, sou fundadora e diretora executiva do Olabi, que é uma organização social que trabalha em descentralizar e democratizar o acesso às novas tecnologias. Então a gente partiu da ideia de construir um makerspace, um espaço de fazer, onde as pessoas, de todos os jeitos, de todos os tipos, pudessem ter acesso a máquinas, componentes, equipamentos, ideias, projetos, ações, que usassem essas novas tecnologias ligadas à eletrônica, robótica, inteligência artificial, todo esse campo novo que está se desenvolvendo, em conjunto com técnicas mais tradicionais, que a gente já tem um acúmulo grande na sociedade, como marcenaria, artesanato, permacultura, uma série de outras coisas que não tem a ver com o campo do digital, tentando colocar em conjunto todas essas ferramentas e técnicas à disposição para que as pessoas possam materializar suas ideias, colocar na rua os seus projetos, dar vazão à sua criatividade e experimentar. Então, na verdade, um makerspace é, acima de tudo, um espaço que você experimenta, um lugar de experimentação de ideias. A entender melhor um modo de fazer que é mais colaborativo, que é mais em rede, que é mais conectado com as demandas da sociedade na base e que parte da ideia de que o cidadão na ponta, ele é que vive os problemas da sociedade, então ele pode ser o agente, provedor e dar soluções para a cidade, para os seus bairros, para a sociedade. Porque se a gente pensar tecnologia desde que o homem começou a colocar uma pedra com a outra e fazer fogo, a gente pensa tecnologia de uma maneira bem mais ampla. Então, quando eu falo em tecnologia, eu falo de uma maneira um pouco mais ampliada, incluindo as tecnologias sociais, incluindo outros processos. A gente não acredita que todo mundo tem que virar programador e todo mundo tem que desenvolver, porque é isso e pronto. Agora, algum tipo de entendimento do como as coisas funcionam no universo digital, o que está em jogo, como essas máquinas operam, como os códigos operam, o que significa quando você está em uma plataforma como o Facebook e ela é fechada, o que significaria se ela fosse aberta, como é que os algoritmos se comportam, nananã. Algum tipo de reflexão sobre isso e de literacia mesmo, de aprendizado sobre, é muito importante para você ter uma intervenção qualificada no mundo de hoje. Caminha cada vez muito mais próximo da biologia, assim, o próximo digital é a biologia, porque é onde você vai se aproximando cada vez mais. Quanto mais a gente consegue entender esse senso de conexão um a um, mais a gente consegue se perceber parte do um todo, mais a gente consegue ver como as coisas são insociadas, saca? E aí a gente volta para a matéria básica, a gente volta para a biologia, a gente volta para, enfim, para tudo aquilo que a gente tem ignorado nas últimas décadas, né? Que a gente coloca como a natureza, uma coisa longe, distante, e esquece, na verdade, que é a gente a natureza, né? A gente é parte do ecossistema, assim.